Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook 10h50, faltam 10 minutos para o fim do programa, mas não falta informação. A falta de segurança em Manaus está tão grande, gente, que até mesmo quem abre um negócio tem investido para não cair nas mãos das bandidagens, isso mesmo. Confira agora a história de um dentista que fortaleceu a segurança do seu consultório. O Homem do Sapato Azul tem os detalhes e mostra a partir de agora na tela do Anamira. Com imagens de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, eu, nós estamos aqui na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Azumbi, zona leste de Manaus. Presta atenção, Luiz, estratofênico da comunicação e amigo telespectador. Nós estamos em um consultório odontológico, que já foi visitado várias vezes por bandidos, por assaltantes. E a ideia que esse profissional teve é uma ideia que me chamou a atenção. Presta atenção. Olha aqui, gente. Ele mandou instalar, com recurso próprio, uma porta de segurança. E para a gente entrar, a gente tem que deixar o telefone celular, se tiver armado, tem que deixar a arma, que com certeza acabou com os assaltos. E aí economiza também pagar com segurança. Agora, o Moisés Vasconcelos está aqui, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Anamira. Moisés, eu não tinha visto isso ainda. Aqui em Manaus, ou seja, no Amazonas, pelo que eu sei, só existe essa porta aqui no teu consultório. Como aqui na zona leste era frequente assalto, e a nossa clínica foi árvore duas vezes, aí o meu irmão, o doutor Daniel Vasconcelos, achou melhor instalar a porta para manter a integridade dos nossos funcionários e também dos nossos clientes. E graças a Deus, desde que nós colocamos, nunca mais. Mas mesmo assim, já chegou alguém aqui que vocês perceberam que não era pessoa boa? Às vezes passa pela frente, a gente olha pelas câmaras, eles evitam de entrar quando eles vejam a porta. E trava mesmo ali? Trava. A porta trava. E a cara, uma porta dessa? Quando nós compramos, estava em torno de 8 mil reais. 8 mil reais. Mas compra aqui em Manaus ou em Manaus, cara? Não, manda buscar. Aí o pessoal instala. O pessoal instala. É. Aí ficou sossegado. Graças a Deus. Eu não tinha visto não, só tinha visto isso aqui em banco, eu acredito só em banco, só tem em banco, né? Eu acho que em clínica que eu conheço aqui na zona leste e só na nossa. Mas na zona leste não, aqui não é em Manaus mesmo, não tem. É, eu não vi também ainda. Você que já teve o seu estabelecimento comercial, que foi visitado por bandidos, que a gente não deseja isso. Eu não sei quem é que vende, eu não sei quem é que fabrica, mas é uma boa ideia. Pelo menos você evita de estar aí tendo problemas de roubo, de furto e de assalto. Mas, olha, eu te agradeço aí, tá? Porque é algo assim inédito, né? É um plano piloto. Que isso aí seja expandido para demais repartições públicas e até mesmo comércio, que com certeza vai diminuir o índice de violência. É, a nossa intenção é a integridade dos nossos funcionários, a integridade dos nossos pacientes e o conforto, né? Que você chegar num ambiente que tenha uma segurança, já lhe dá o maior conforto, né? Que eu vejo relatos de amigos que tem, às vezes, o consultório está aberto e a pessoa chega lá, leva, leva tudo dos pacientes. Graças a Deus, aqui a gente não tem esse problema. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei, Modesto Homem do Sapato Azul, para o programa Namira. A gente separa esse material para retransmitir amanhã, tá certo? Para a gente comentar sobre esse caso que é muito interessante e muito importante para você, comerciante. Mas agora, Valdir, a gente vai com a Bárbara Mitoso ao vivo, que ela tem informações de um camarada que foi preso com quantos, meu direito, que eu estou impressionado. Onze armas de fabricação caseira e dois coletes balísticos, Valdir. Bárbara, é contigo. Pois é, Luiz, esse homem de 23 anos que não teve a identidade revelada pela polícia foi preso durante a saturação da Operação Águia, que é da ação Tentáculos da Polícia Militar. Ele simplesmente foi denunciado. Por quê? Uma equipe da Força Tática estava no meio da operação e recebeu denúncia de populares de que havia um homem que estava armado na Rua Madri, no bairro Crespo, zona sul da capital. Quando os policiais chegaram até o local lógico que ele tentou fugir, entrou inclusive em uma residência, só que os policiais foram mais rápidos, conseguiram abordá-lo. E dentro dessa casa é que tinham essas onze armas de fabricação caseira calibre 12, também tinham quatro munições do mesmo calibre e esses dois coletes balísticos que inclusive tinham placas metálicas. Ou seja, eles estavam aí armados, estavam preparados, de repente, para um confronto, mas graças a Deus a polícia conseguiu interceptar, conseguiu apreender essas armas e prender esse homem que foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia. Volto com vocês. Obrigado, Bárbara Mitoso. Agora, Valdir, o camarada está com onze armas de fabricação caseira. Deu blackout aqui, rapaz? Eita, rapaz. Ah, tá. Olha aí, está aí o armamento. Enche a tela aí, Gisele, para o pessoal de casa ter acesso. Olha só como é que está a brincadeira aqui em Manaus. Um camarada estava em posse de onze armas de fabricação caseira e estava com acesso a dois coletes balísticos reforçados com placa de metal. Agora, eu te pergunto, Valdir, ele ia assaltar ali uma mercearia? Ia assaltar um comércio? Luiz, eu te falo o seguinte, lá, quando nós chegamos no stand de tiro, quando nós vamos ter prova de competição, eu não tenho essa quantidade de armas, não. Eu tenho umas lá, mas não chega a ser tanto. Mas o cara não é atirador, não é colecionador, não é caçador, não é da segurança pública. A intenção dele não é boa, não, Luiz. A intenção dele não é das melhores, andar com coletes também, porque ele vai aprontar. Então, só temos a agradecer. Quem esteve lá, Luiz? Olha aqui em cima. Força tática. Força tática. Agora, o que me chama a atenção, Valdir, é que o caboclo tentou fugir. Aí, por que a polícia não foi lá e deu uma famosa resposta a ele? Exatamente. Mas eu vou te dizer, eu já respondo essa pergunta. Porque a legislação diz que o policial só pode atirar no vagabundo se ele tentar fugir. Mas, primeiro, se o vagabundo atirar contra a vida do policial. Aí, sim, ele pode atirar. Mas, Luiz, tem uma também, uma queda aí de um judiciário, que se ele não atirar mirando no policial, não vale o policial revidar. Se ele estiver fugindo e atirar para trás, o policial não pode revidar. Porque ele está ali só tentando fugir. Entenderam a situação? Se o bandido estiver fugindo de moto, por exemplo, e atirar numa viatura, o policial ainda não pode revidar. Não pode, a não ser que ele acerte a viatura. Ali vai caracterizar tentativa de homicídio. Aí o policial pode atirar. Senhores deputados, senhores senadores, façam os leis de benefício da sociedade, de gente do bem. Acaba com essas leis aí. A gente implora por vocês, para vocês. Façam os leis que beneficiem o povo, trabalhador, essa classe que precisa. É para isso. Foram eles que colocaram vocês aí. Palmas para a nossa legislação. Palmas. Nossa legislação maravilhosa. Pode bater palma aí, diretor. Nossa legislação maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Né? Gente, irmã. Palmas verdadeiras para aqueles que correm risco de vida, para tentar salvar, muitas das vezes, o pai de família, para tentar tirar essa criminalidade que se camufla no meio da população. Os nossos guerreiros, policiais militares da Força Tática, Barrocan também, do Choque, do COI, a toda a nossa Polícia Militar da Amazônia, que tem feito um belíssimo trabalho, mesmo que com poucas condições. Né? Também. Um aplauso também para a nossa Polícia Civil também, hein? Tá certo? E nós vamos encerrar agora, mano. Agradecendo primeiramente a Deus que nos trouxe aqui essa semana, mas principalmente ao nosso telespectador, que já começa essa semana bombando para a gente. Muito obrigado para você que nos acompanhou no canal 10.1 e também pelo Facebook. Tem abraço? Tem. Tem um abraço, um beijo e manda uma mensagem muito positiva para o meu pai. Meu pai, força, fé, continue acreditando. Eu sei que o Senhor é um homem temente a Deus. Então pronto. Se tem fé, tem tudo. E mandar um beijo para a concha também. Beijo.